O Dezembro Vermelho é uma campanha de conscientização sobre o HIV AIDS, que é uma doença que acomete cada vez mais pessoas, o número diagnóstico só aumenta a cada ano. E muitas pessoas podem ter a infecção e não saber disso. Então a gente realiza essa ação com foco no rastreamento da doença, diagnóstico precoce, para que as pessoas possam ter acesso ao tratamento o mais rápido possível e aproveitamos também para orientar sobre a prevenção. É importante a gente mencionar justamente para aquelas pessoas que são leigas nesse assunto, principalmente por se tratar de um tema tão delicado, que é possível hoje em dia vocês viver com esse diagnóstico. Com certeza. A gente tem tratamento que é ofertado gratuitamente pelo SUS. Utilizando corretamente a medicação, a pessoa pode chegar a uma carga viral indetectável, que a gente chama, que é quando nem aparece a presença do vírus no exame. Então é muito importante que a pessoa faça essa adesão ao tratamento para que ela possa ter qualidade de vida e mesmo tendo a infecção com HIV não venha a ter complicações por doenças oportunistas ou mesmo desenvolver a AIDS. Bom, é importante a gente falar do sistema de transmissão dessa doença. A gente sabe que é tradicional a gente ouvir dizer que é apenas por relações sexuais, mas pode ser de outras formas também. Sim, com o compartilhamento de seringas ou agulhas contaminadas, por exemplo, é muito comum que haja infecção entre pessoas que utilizam drogas e usam a mesma seringa, a mesma agulha. Nesses casos, a gente adota uma política que a gente chama de redução de danos, para que essas pessoas evitem compartilhar seringas e agulhas, materiais contaminados com o sangue de uma pessoa infectada de forma geral. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os locais onde a gente recebe serviço, atendimento. Por exemplo, o material odontológico, ele tem que ser bem esterilizado. A gente tem um rigor no controle dos processos de esterilização. Tatuadores também têm que ter esse rigor com os equipamentos dele, a troca da agulha para evitar a transmissão, porque havendo ali presença de material pérfuro cortante contaminado com sangue infectado pelo HIV, pode haver transmissão, não só pela relação sexual. E como que vai funcionar esta campanha realizada aqui pela Unidade de Saúde? Nós resolvemos sair da unidade e ir mais perto, para mais perto da população. A gente vai fazer essa campanha lá no bairro Boa Esperança, dessa vez. Vai ser agora no próximo sábado, dia 16. O horário de atendimento vai ser das 8 da manhã às 16 horas da tarde, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, reforço que será das 8 às 16 horas. Nós vamos fazer lá no salão catequético da igreja, ali acima do mercado Três Irmãos. Avenida Mato Grosso, bairro Boa Esperança, acima do mercado Três Irmãos. É um local de fácil localização para toda a população. E a gente vai estar ofertando, além dos testes de HIV, vamos fazer também de sífilis, hepatites B e C. Porque a maioria dos diagnósticos que a gente tem, de certa forma, eles são por acaso. Nessas campanhas que a gente faz, a pessoa não tem ideia de que às vezes ela está com infecção. E aí, com as campanhas de rastreamento, a gente consegue identificar esses casos. E os exames vão ser ofertados tanto para homens quanto para mulheres. E aí, além dos testes para infecções sexualmente transmissíveis, a gente vai aproveitar também que vamos estar lá mais próximo no bairro Boa Esperança e realizar o exame preventivo de câncer de colo de útero. Porque às vezes algumas mulheres reclamam que têm dificuldade de vir durante a semana, a unidade está mais longe ali daquele lugar, né? Então, para as mulheres que não estão com o exame preventivo em dia, elas podem estar aproveitando esse sábado para estar fazendo o exame lá com a gente. Fazer os testes de infecções sexualmente transmissíveis e já fazer também o seu exame preventivo. preventivo.